E aí E aí Ué, já começou? É isso, Togialho. O que tá fazendo aí já? Fome. Hum? Cafézinho e grisado. Que elas são isso? 10h30. Fome já tá aí pra nós ir pescar de tarde. Tá com frio o capazinho. Olha aí. De moletom e capuz. Tá frio. Vamos tentar mostrar aí, né? Moletom. Já tava pegando mais uma esquinha soft aí. Uma hot strike. Já peguei e-shed. Já peguei minhoca. Já tá lá na gabioneta. Pronta, né? E mais os anzol. Vocês estão arrumando aí. Chegou TNT. Anzol, F7 gig. Anzol, anti-enrosco. Isso aí vamos tentar usar tudo no vídeo. Lastreado, barato. Chumbo palito. Chumbo palito. Gigawak. Vamos usar no vídeo aí também com munhoca. Tem chegando uma galera aí. Mas diz que a soft já estão na mão. Porque se friou. Quase certo. Vai ser só de fundo. Vamos seguir na tarde na pesca velha bagal aí. Vamos seguir com a pesca. Tem mais nada. Vamos seguir, rapaz. Primeiro vamos terminar de atender. A gurizada aí, né? Tinha uns 20 de manhã. Só tem um no ates velho da loja. Gurizada não flocha nem sábado, né? Vamos atracar e depois vamos pescar. Vamos tomar café. Pra eles é rápido, né? Aqui tá cheando pro mesada aí. Botei estagiário a trabalhar lá. Botar líder e... Tá fazendo os líderes. Líder de 5 metros pra vocês. Olha a gurizada, ó. Mostrar aqui, ó. Dom Pedrito. Já são 11,25. Tem sol. Mas olha a temperatura. 16. Olha as mínimas. 11, 14, 9, 7. Isso aqui que é frio. Pescaria de traia no inverno. Não é uns galos botando pescaria de traia no inverno. De camiseta manga curta. Ai, não dá, né? Vamos parar de enganar, galera. Tem que tá frio. Olha só a mínima de hoje. 8. Nós vamos sair pescar. Eu não sei se vai aparecer traira pra vocês com essa mínima aí. Peixe fura o mundão lá pro fundo. Nós vamos pescar a pé. Vamos ver se solzinho ajuda a chamar alguma mais pra um lugar menos fundo. Vamos na sanga aí tentar pegá-las afundadas. Vai trabalhar, rapaz. Dinheiro. Vai trabalhar, rapaz. Dinheiro. Vai. Qual é a trilha sonora de hoje? É daquela, baby. Porra. Basta isso aí que senão o YouTube dá strike. Caralho. O que nós vamos pescar de novo, Stagia. Minhocas. Minhocas. Tô aqui com anzol certo. Trairas com minhocas no Jigawaque. Pegar a trairinha com frio. Porque a temperatura tá. Tava 16. Agora tá 20 e pouquinho. A água certamente tá gelada. Vamos embora, gurizada. Traira gosta de minhoca que nós andamos pescando. Vamos fazer um vídeo aí pra vocês. Bora, ninheirinha. Vamos embora. Bota o cinto, bota o cinto. Isso que tamo a campo, né? Parece que tá com medo. É melhor eu botar um colete que eu poderia cair dentro da barragem, não. Não, não. O guri dirige trator, dirige tudo há muitos anos, né? Isso é pequeno. Isso é novo. Pequeno. É. Que perigo. Olha o barro. Olha o barro. O gurizinho já tá de camisetinha. Fazendo umas montagenzinhas. Eu vou pescar de molinete. Varinha 6 libras aí. Vou dar uma variada. Trouxe ela de reserva, mas vou usar ela. Botando um liderzinho. Fazendo um SF. Uma linhazinha multifilamento 018. Ficar um pouco mais sensível pra usar essa minhoca de fundo, hein? Vamos ver se achamos alguma traíra hoje nessa sangra de novo. Terminar o neonóquio. O estagiário já tá botando a minhoca dele. Ele já vai começar a pescar. Vai pegar as treinos do cara lá já. Uhum. Fome. Que? Mostra aí o que que tu tá usando aí. Pera aí. Deixa eu terminar minha montagem. Mostra aqui o teu kit. O que que tu vai fazer? Tá. Pera aí. Deixa eu terminar minha montagem, rapaz. Não, mostra os troços e depois mostra o montado. Mostra o que que tá montando aí. Ah. Separado. Como é que chama esse chumbinho aqui que é no giradorzinho? Isso é chumbo palito. Um tipo de chumbo pra dar um shot. Dá um shot. O nome dele é chumbo palito. Dá um shot ao outro. Pera aí. Deixa eu botar. Ah, eu vou mostrar como é que foi isso. Tá. Eu tô com o snapzinho. Com esse anzolzinho. Vai pra cá por causa do sol. Pera aí. Como é que é o anzolzinho aqui? Esse anzol anti-enrosco. Zol black níquel anti-enrosco. Pra usar a minhoquinha. E tô com... Botei virado, mas agora eu jeito. Chumbo palito. Ah não, tá certo. Tá certo. Tá certo. Pra baixo. Pra fazer o peso. Então tu não precisa cortar o teu snap pra botar um peso na linha. É. Dei aqui, ó. Procure no site chumbo pra dar um shot ou chumbo palito. Tu bota no teu snap mesmo. Vamos ficar aqui, ó. Agora ele vai botar a minhoca do jeito louco dele. Aqui. E aqui. Prontinho. Procure no anti-enrosco que eu vou poder tirar na sujeira. E eu vou pescar. Ai, fome. Terminado é montar o meu aqui. Tem que terminar o meu líder. E vamos dar uma pescada. Ai, gurizada. A minha montagem vai ser a certa. Pra você usar pra minhoca. Anzolzinho Gigawack. Da TNT. A altura que seja esse vídeo já deve estar tudo no site lá. Pra vocês que chegou. Fim de semana eu tô arrumando. Ó. Isso aqui é o anzol Gigawack, ó. Pra botar na minhoca ele já vem com chumbo. Não preciso também mexer na... É ter de aranha voando. Meu líder tá ali com o meu snap. Vamos colocar ele direto. O olhinho do anzol tá fechado. É o verniz. Que passa nele pra durar mais. Vocês pegarem algum anzolzinho assim, ó. Só cutucar com alicate alguma coisa ali. Uma coisinha de ponta. É o verniz que vai no chumbo, no anzol, pra proteger. Acabou fechando o olhinho do anzol ali, ó. Só meter no snap. E agora... Nossa, a Deep Bass. Essa minhoca da Monster, hein. Peguei uma verdinha. Uma electric lemon. Vamos escalar ela aí da forma certa. Divide ela no meio. Fura no meio. Só engancha ela aqui, ó. Não tem mistério. É isso aí. Ela vem nadando no fundo assim, ó. Tá. Vamos pescar então, gurizada. De varinha seis libras, eu acho. O solzinho abriu. O meu estagiário já gritou de lá. Que a água tá um gelo. Eu falei pra ele que não ia ter pesquinha de superfície. Pode ter ficado... Pode ter ficado mais calor por causa do sol. Mas a água gelou na noite. Com a mínima que deu. Vamos ver se tirar uma traíra aí. Esse peixe? Não. Nem pensar. Lá de fora até que tá com solzinho quente. A água tá uma pedra de gelo. Nós botemos minhoca. Tudo? Eu botei, né? Minhoca, chatea. Esse aqui tá com zemei lastreado. Semem corópolis. Mas é que aqui no nosso tipo de pesqueira, essas barrais, o peixe tenta se refugiar. Lá, ó. Lá no fim é a taipa. Só que vai afundando. O que que tem a altura dessa taipa aí? Oito metros. É. Uns oito metros de fundura. Mais o que cavaram pra tirar a terra pra fazer a taipa. Claro, agora tá com a metade. Cinco metros. Então o peixe vai lá pra esse buracão que é onde a água ainda tem temperatura. Tá primeiro frio, o peixe sente a paulada. Vamos na outra sangra ali. Vá que a água não tá tão gelada que aqui. O outro dia não tava. O outro dia tava um pouquinho mais, mais morna do que desse lado. É. Senão depois vamos tentar pra um açude, porque açude é um lugar menor. A gente consegue trabalhar isso com esse lugar fundo. Aqui não. Só de caiaque ou de barco pra ele lá. Vamos, vamos tentar achar um peixe. Se eu já tinha te avisado que ia ser ruim hoje, né? Tava frio. A noite foi fria, a água gelou. Vamos tentar achar um peixe aí. Vamos ver se nessa outra sanguinha, se tem algum peixe encostar a tol ou gravar na tol. Amo ninheira. É esse meu mole. Minha varinha faltando um pedaço, que alguém quebrou, né? Quem? 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 Não sei quem quebrou essa var. Ai ai. Bateu. Bateu. Bateu, bateu, bateu. Bateu. Sério, rapaz? Mentira. Mentira. A tararira. Vamos ver se o buraco 3x4 salva novamente. Ah, tirou um pouco errado, né? Essa varinha é maciça, rapaz. Ó, dublezinho, ó. Buraco 3x4 não nega. Aí, ó. Pequenininha, mas é traíra, rapaz. Vai ficar mais contente o pescador. É? Tá gravando? Tá gravando. Eu também. Na Deep Vest. Na Deep Vest também, Nira? É. As montazinhas. Ó, montaz diferente. Vamos soltar as crianças. Vamos lá, gente. Ai, a gente já mostrou. A gente já mostrou. Então, já foi mostrado. É, minhoca inteligente. Ó aqui, cruzou por isso, né? A gente já cruzou pela chumbada, minhoca. Minhoca. Cruzou pelo gigue, a minhoca. Foi pra cima. Vamos fazer o trabalho certinho, em vez disso. Vamos lá. Vete embora, irmãinha Vieja. Nós vamos pegar tua mamãe. Ó. Volta aqui também, hein? O que tu achou a fisgadinha nas seis libras? Tuf! Nem vi direito. Só vira... Ela botou na boca, foi correndo. Olha, a minhoca passou pela... Por tudo aqui, rapaz. Hein? Ih, tá pronta. Vamos pegar outra. Cada um num sentido passando pra confundir elas. Ó. Errei. Trairinha pequena, mamou, mamou, mamou. Vou começar a deixar elas carregar em mais. Essa trairinha é muito pequenininha até ela botar na boca. Minhoca. La minhoca. La minhoca. Aquela pegou aqui, ó. Eu vi. A Deep Bass. Mais uma trairinha de estagiário. A irmã tá toda a família daquelas, né? O tamanhinho dela. Igual as outras. Olha aí. Essa fisicou bem no canivete. Ó. Ó. Soltou. Ah, carregou, carregou e soltou. Sentindo o chumbo. Deve ter sentido o chumbinho. Largou. Elas tão bem no buraco mais fundo aqui, ó. Bem na frente ali, assim. Deixei carregar demais. Quer que swing, rapaz? Ó. Mulinetinho cantando. Tá vindo a superfície da minhoca, rapaz. Olha aqui. Mas meteu quente, né? Isso aqui já não tem olho. É uma das que nós já andamos pegando, ó. Tá sem um olho. Vamos virar pro sol aqui pra vocês verem bem. Ali, ó. O anzol não tá ali. O anzol tá lá do outro lado. E a treira tá sem olho. É uma que nós já pegamos e largamos. Pra vocês verem como é que é o bicho. O anzol tá lá pro outro lado. O anzol tá lá na língua. E ela sem olho comendo. Se estragasse o outro olho, sim. Aí a gente ia ter que sacrificar. Ia ter que comer ela fritinha. Ó. Sem olho e comendo minhoca. Enlouquecidamente. Então meteu aí, ó. De bebê as velhas. Não tem. Se material novo da Monster, dá pra passar o dia pegando pra ele. Mais uma fechadinha. Não? Ó. 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 aca bota. Cê pega mais a trairinha. Que abriu. É stage. Escapou. Reise. Cê foi. Que que tá abriu esse teu snap? Cê foi. Já fez o serviço dela. A trairinha pequena. Oh. Setagiário. Errou. Opa. O cara que ele esquece também. Meu Mundi ne té. Tem tudo aqui lá pra nós corretar ainda Os peixes estão aqui Tá louco Que eu vou sair de um Ali estágiário Na caída da minhoca Vocês verem como muda de um lugar pro outro O outro a gente estava É aqui Faz essa voltinha, tem uns 200 metros Mais um sem ir pra cá, nós estávamos aqui atrás Essa coxilha, só a mim ir pra cá Tinha peixe na minha linha Olha a linha boa Melhorzinha, hein Traz aqui Deixa eu ver, mostra isso aqui Pra quê? Pega na mão Como é que os neve se abriu? Já abriu duas vezes esse step Olha o dublê Ah, errei Fiz gol no canivete Esse anzol Não vai soltar, velho Solta aí, tu traira, estagiário Consegui, gurizada Consegui Ó, tá na linha Soltou Pegou Soltou Pegou Pula a trairinha Mas óbvio, né Ah, putinha Ah, putinha Levou minha minhoca Tia Goscasso que eu dei nos pulos dela Rasgou a minhoca Você foi Anzolzinho Bem pego Do ladinho do olho Menos mal que não machucamos um Furou a cabeça, né Arati Olha que eu tô te soltando Vamos embora Deu uma fechadinha no anzol Esse anzol aqui também Eu dei linguascaço E esse anzol é pra black bears, né Não é pra uma estreira velha munai Pode pescar, mas tem que saber Que não pode forçar tanto Podiam conseguir um anzol desse Pra não usar nas traíras, né Mais forte O que o estagiário fez Ele acabou usando um anti-enrosco Que é maior, mais forte E botou o pezinho No snap É o que ele tá usando Eu tô usando certo Dessa montagem Só sei que é um anzol feito pra black bears Não é feito pra dar uns guascasse Nas traíras Repartidinha no meio Vai-se embora Pegar o traíra Vamos ver se achar uma boazinha aqui Quase sempre nas sangras pequenas Outra Outra Mais uma traíra Mais uma mini chicken perdigão Para a louquinha Para a louquinha Para a louquinha Olha aí Agarrada na minhoca Soltar mais uma Onde é que o anzolzinho entrou Quer ir embora com a minha minhoca Quer ir embora com a minha minhoca Eu vou agarrar a minhoca da alicate E vou soltar a traíra na água Deu Soltou Você foi Não vai embora com a minha minhoca Vai te intoxicar Águre O que é que tu queres? Tá já Tá apanhando aí Snap em anzol Cada vez Tu ter cada tipo de anzol E tu tem que apertar ou desapertar O olho do teu snap Pois é Tem gente que Ah, esse snap não deu em tal isca Não deu Não existe milagre Nem engate rápido Não senta Não senta todas as iscas Às vezes um jig não entra E tu pega um anzol Com um olho diferente Aí abre um pouco Agora ele vai entrar Vamos ver se vai entrar Não sei nem se vai abrir Não vai entrar Vai entrar sim Não abre tanto o teu snap Tipo 5 a mão que ele quebra É, eu sei disso Já quebrei Aqui, rapaz Como? Neleirinha Quer aricate? Não Era a isca, né? Não, quer abrir um pouco, gente Tem que abrir mais um pouquinho Só foi eu mudar o snap Pronto Só fecha o snap, né? Ah, esse vídeo dá pra mostrar O que eu sei é o estagiário que assessora o pescador Não, vou entrar, né? Me echo agora Ele vai com a M-Action Como é a M-Action o nome dessa? Essa é a M-Action, a islinha pequenininha A islinha, é Eu ia falar a islinha Gosta de M-Action 15 Maior Toma Não briga, não briga Ela quer brigar Ela quer brigar Ó, 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 o doble Ah, errei Errou Errou Ó, a M-Action Ah, ele esculhambou toda a minha minhoca Não quero pegar na mão hoje Tô fresco Olha aí, rapo Ela fez essa minha minhoca Fez cravar de novo, não Tô fresco hoje Ah, e não quero pegar na mão Por que não bota as luvas? Pra agarrar o bicho direito Daí não escorrega Solta a minha minhoca Minha minhoca não Pegar uma ali naquele cantinho Opa Ah, é tranque Ah, me caguei, né? Pesou tanto que tá Puta que pariu Ah, ele vai arrebentar a minha linha, meu líder Nunca trancamos nessa sangue aqui Mas que bosta, tchê Ah, categoria, né? Cara que sabe, sabe, ó Só uma rodeadinha e já tirei Vamos passar agora de outro ângulo pra elas Ah, achei que era um monstro, né? Ó Não Ah, levou a minhoca Achei que tinha cortado o líder Ela deve ter segurado a minhoca Eu dei com as caças Eu rasguei a minhoca Pode ter sido isso Anzolzinho meio aberto do enrosco Tem que cuidar, tem duas minhocas aí Daqui a pouco as treiras agostam Elas futuam O cara pega de volta Que nem aquele de Treira guspiu a minhoca Mas pegou ela de volta Ó, ó, ó Tá dando só uns Tá dando umas cutucadas, rapaz Ó Ih, arrancou a minhoca, eu acho Não Ela tá dando só umas cutucadas Ela tava botando a boca Treira pequena Ia fisgar e arrancar a minhoca E peguei outro Larguei na boca, né? Da mimosa Tava pescando com isca de black Vem no estilo black bass Para, louquinha Para, louquinha Para, louquinha Já agarrado na minhoca Machucou um pouquinho a criança Vamos embora Ah, é um zolzinho velho Deber a sofre Com as guascasse Nas treiras, né? Deu uma abridinha Vamos entortando ele Entortando ele de volta Pegar mais treira Pegar mais treira Ó Para, louquinha Para, louquinha É, cabulazinho Minhoca De novo Bota gostarem de minhoca Pode montar o alicate, louquinha Aí, ó Tá solta Foi-se embora Para o habitat Que ali tem mais fundo Mais Mais para dentro Desse lado Ó É, maninha Viarra Tá, deixa ela apelhar um pouco Dentro das minhas malas Se acalma Deu? Levanta na vara Para... Não quiseram minha minhoca legada É Não quiseram minha minhoca legada É Não quiseram minha minhoca legada Aí, sozinha Diversa E volta Para a água trairinha Ver o anzol Ver o anzol como é que tá Dá uma fechadinha nele Segue o baile Tem a trabalho arrastando também Faz assim, ó Para 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 Ó Ó Tá carregando Deixa no lugar já Porque vai vir outro Ó Bateu aqui, ó Opa Falei que ia tirar uma trairinha Para cá Mais uma mini chicken Da sanguinha Da sangra da barragem Bem agarrada Só as pequenininhas Hoje Nenhuma grande Quis dar as cara Deixa eu ver a mãozinha Vamos pegar mais uma Para vocês aí, gurizada Provando A pescaria No frio aí O cara rodeia Tem que arrojar Para achar o peixe, né Achamos na nossa sanguinha Que é mais Mais confirmada A água não tava tão gelada Como tava na Na outra O peixe foi para um lugarzinho Mais fundo Aqui é um buraco Na minha frente, ó Ali é tudo baixo Baixo, baixo, baixo Baixo do caminho Da pé até lá Aqui é um buraco Então esfriou O peixe acha Uma aguinha mais quente Ali embaixo Passar mais que a superfície Aqui esquece Não vai pegar nada Agora trabalhando de fundo Troço anda De novo Trabalhando lentinho Direitinho Direitinho E uma escaboa A coisa anda Tchau 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 Tchau